O Workshop Amina de Ouro. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo episódio do Workshop Amina de Ouro. Qual que foi a ideia da nossa conversa aqui de ontem? Foi explicar como que funciona aqui o YouTube, quais são as formas de fazer dinheiro e tal, 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 pra você entender o seguinte. Será que isso faz sentido pra mim? Essa é a intenção de ontem, a intenção principal. Então, já coloca aqui pra mim, quem fez sentido? O que eu conversei ontem, fez sentido pra você? Você já decidiu que vai ter um canal no YouTube? Que você vai utilizar essa mina de ouro? Se sim, coloca sim aí, só pra eu ter uma noção de quem já falou, pô, isso realmente é pra mim, agora eu quero saber os comos disso. Mas eu já percebi que isso é pra mim. A ideia de ontem foi pra vocês terem clareza de como que funciona e, a partir de hoje, né? Aí a gente vai entrar mais nos, como a gente diz aqui, nos paranauês, né? Nos, beleza, como é que funciona esse negócio aí? Como é que eu quis, vamos dizer assim, quais ferramentas que eu vou precisar utilizar pra cavar aí, né? Pra encontrar o ouro, né? Nessa mina. Basicamente, o objetivo desse encontro e do próximo será esse. Ok? Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui pra gente já começar aqui a nossa conversa. Só pra lembrar aqui, né? Qual que é a proposta desse workshop, né? A gente tá conversando aqui sobre o YouTube, mas não é, né? Nada contra, né? Mas tem pessoas que querem criar um canal no YouTube pra recriação, né? Tudo bem, mas não é o meu objetivo aqui, tá? O que tudo que eu vou passar aqui pra vocês não tem nada a ver com recriação, sabe? Com, é, não, não. É como você, sim, faz uma coisa que você gosta, que pode ser uma recriação, como, por exemplo, né? Vamos supor que você fale sobre pets, né? No seu canal, né? Sobre animais. É... Pra você, pode ser considerado uma recriação, mas você pode usar isso pra fazer dinheiro. O objetivo aqui é... O objetivo principal é financeiro, ok? Então, essa aqui é a proposta do workshop aqui como um todo. Qual que é a ideia de hoje, tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre essas cinco coisas aqui. Primeiro, como escolher o nicho, né? Ou o assunto do seu canal. Pode ser que alguns de vocês aqui já, inclusive, tenham, né? Ou, e pra quem não... Talvez não tenha, mas já... Pô, eu já... É... Eu quero fazer isso daqui. Já tenho uma ideia, né? Mas, pode ser que você não tenha nem ideia de como fazer isso. Existem algumas formulazinhas que você pode usar para escolher o assunto ideal. Depois, eu vou te falar aqui, oito tipos de canais que você pode fazer dez mil por mês com esse tipo de canal. De dez a trinta mil. Seis desses tipos são sem aparecer, ok? Então, assim, é pra ficar bem claro pra você mostrar, olha, pessoas estão fazendo isso daqui e você pode fazer isso também, tá? Pra te trazer essa clareza. Depois, uma pergunta bem comum, que é sobre equipamentos, né? O que que é preciso? Que tipo de coisa que eu preciso? Eu preciso de um celular, de um microfone, de um computador? Enfim, vou explicar sobre isso também. Outra coisa que é bem comum, tá? Uma pergunta bem comum. É sobre ideias de conteúdo, né? Muita gente tem essa dúvida. Fala assim, pô, beleza. Eu vou criar um canal e tal, mas... E aí? Eu vou... Sei lá, vou precisar produzir dois, três vídeos por semana. Como é que eu vou tirar... De onde que eu vou tirar a ideia disso, né? A gente vai conversar sobre isso também. No final, eu vou conversar com você. Quem esteve aqui ontem até o final, eu já, inclusive, falei sobre isso. E acredito que não seja novidade pra ninguém. Você, né, provavelmente já tá acostumado com isso. Esse evento aqui é gratuito. Vai ter, além de ontem e hoje, amanhã também. A intenção é passar o máximo que for possível aqui. Agora, se você quiser um acompanhamento mais de perto pra fazer tudo isso acontecer, amanhã eu vou te explicar em detalhes, e não só explicar, a gente vai abrir inscrições pra um treinamento chamado O Mapa da Mina, tá? E no final aqui eu vou te explicar um pouco qual que é a ideia desse treinamento. Então, se o YouTube é a Mina de Ouro, qual que é esse mapa, né? Aí não é só um mapa, mas sim um... Imagina que alguém não vai só te dar um mapa, mas que vai junto com você. Entrar junto com você na Mina. Alguém que já conhece de Mina, tá? Então, essa é a intenção. No final aqui, a gente conversa um pouco sobre isso. Antes de passar pra parte principal aqui, né? A gente vai conversar ali sobre como escolher o nicho, né? O assunto do canal. Eu quero fazer uma coisa aqui antes, que é o seguinte. Porque... O que que acontece? Às vezes, né? Fala-se, pô, mas... Fazer isso, o canal se aparecer, será? Será que faz sentido mesmo? Algum de vocês já assistiram? Eu fiz duas lives e duas entrevistas gravadas com pessoas que já têm canal e tal. E... Se você assistiu, bacana. Mas se você não assistiu, eu quero compartilhar aqui um trecho de uma dessas entrevistas com vocês. É... Pra você ver exatamente sobre essa questão de sem aparecer, tá? Eu vou pegar exatamente o trecho aqui, onde... Eu converso com a Ângela sobre essa questão de não aparecer. A Ângela, ela saiu do zero a... Depois de seis meses, ela fez, no sexto mês de canal, 15 mil reais. Tá? E eu bati um papo com ela, ela explicou exatamente o que que ela fez pra isso e tal. Mas eu quero pegar aqui exatamente o trecho sobre aparecer. É bem interessante essa entrevista. Tá? Ela toda. Mas aqui, vamos pegar somente a questão do aparecer ou não. Boa. Tá, tá. Agora, uma coisa interessante, Ângelo. Você optou por não aparecer. Né? Tanto aqui, né? Entre a gente aqui, você... Antes, né? A gente já tinha conversado, você falou, ah, se for possível não aparecer, eu prefiro. Eu falei, não, sem problema. Não tem problema nenhum. Até pra mostrar pra galera que é possível, né? Por que isso, né? É uma questão mesmo de vergonha e tal. E, tipo assim, você acredita que isso não atrapalhou em nada? O fato de você não aparecer, não te atrapalhou na questão do canal? Pois é. A questão de não aparecer era mesmo por conta da minha timidez. Mas eu descobri que tímidos acabam não indo muito longe. E eu pensei, não, tem que ter um caminho. Aí, eu vi essa possibilidade de você ter um canal e você não precisar aparecer. Eu falei, nossa, que perfeito. Parece que tem todas as alternativas ali pra você se jogar aparecendo, não aparecendo, com a sua voz, sem a sua voz. Então, eu vi que era um caminho que eu poderia obter resultados até maiores do que canais que tem pessoas que aparecem. Porque eu comecei a estudar muito, né? Como eu te falei, sobre aqueles canais de fora, né? Que eu comecei, perdão, a me inspirar neles. E eu falei, eu vou fazer igual a essas pessoas. Eles não aparecem, só coloco ali, né? Os gigantes, né? Então, é isso que eu vou fazer. Eu não sou uma pessoa pública, não preciso aparecer, porque ninguém sabe quem é a Angela, mas todo mundo sabe quem é a Luiz e o Rei, quem é o Dias e o Moura. Então, vai ser essas pessoas, o meu assunto favorito. Então, pronto, perfeito. Aí, eu vi que tinha uma alternativa e mesmo sem aparecer, eu tô tendo os resultados. Tô colhendo tudo aquilo que eu plantei há pouquíssimos meses, né? Em março, basicamente, que eu peguei firme mesmo. É, então, por que que eu tô mostrando isso daqui? De novo, né? Se você não assistiu, sugiro que você assista, depois de terminar aqui. Eu fiz, bati quatro papos. Com a Angela, com o Misael, com o Luiz Gamonal, com o Milton Viterbo. Inclusive, no final, eu vou passar aqui um trecho do Milton Viterbo, de uma das coisas que a gente conversou ontem, sobre como extrair o máximo de dinheiro possível dos vídeos, né? E ele cita lá um vídeo do canal dele que ele gerou mais de 30 mil reais com um vídeo, tá? No final aqui, eu vou colocar esse trechinho aqui também pra você perceber. Então, qual que é a intenção aqui? É você já tirar qualquer limitação, né? Que você tem com relação a isso de mesmo que você não goste de aparecer, que é possível. Se você gosta de aparecer, melhor ainda, tá? Beleza. Vamos lá pra parte mais prática aqui agora da nossa conversa, que é sobre, né? Inicialmente, a gente vai falar aqui sobre isso de nicho, né? Como escolher o nicho ou o assunto? Isso, essa é a primeira coisa, né? Depois que você entende que realmente isso é pra você, você fala, pô, beleza. Eu percebi que o YouTube é pra mim e tal. a primeira coisa é você definir sobre o que que você vai falar, né? Qual que vai ser o assunto do seu canal? E como que você decide isso? Existem basicamente duas fórmulas de você definir um nicho de um canal. A primeira é uma conhecida como PHD. PHD. O que que é o PHD? paixão, habilidade e demanda. É óbvio, né? O que que é paixão? Alguma coisa que você goste. É obrigatório, tá? De coisa que você não gosta, já basta, talvez, o emprego que você tem. Pode ser que você tenha um emprego que você não gosta. Imagina você fazer uma outra coisa, criar um canal, por exemplo, de coisa que você só tá fazendo ali pelo dinheiro. Não vai te dar prazer, não vai fazer sentido. Tá? Então, essa é a primeira coisa, algo que você tenha paixão. Segunda coisa, esse H, né? PHD, o H de habilidade. Ou seja, se for uma coisa que você gosta e uma coisa que você já sabe, ótimo. Melhor ainda. Maravilha. Agora, seguindo essa fórmula, é importante que isso que você deseja fazer tenha demanda. o que que é demanda? É pessoas querendo aquilo. Pessoas querendo saber daquilo. Por que isso? Embora, assim, o YouTube, como eu já até mostrei ontem, é uma coisa que, assim, praticamente tudo, você vê canal de praticamente tudo. As coisas mais estranhas, talvez, que a gente possa perceber, não, mas tem canal falando sobre aquilo. Então, é bem possível que alguma coisa que você tenha paixão e tenha habilidade, tenha demanda. Mas, o YouTube dá essa facilidade também, de você fazer o que? Pesquisar. Então, por exemplo, eu quero fazer uma coisa aqui, eu quero falar sobre as águas da Noruega, por exemplo. Um exemplo muito esdruncho aqui. é uma coisa que eu tenho paixão e é uma coisa que eu já tenho habilidade, eu já estudei muito sobre isso. O que eu vou fazer? Será que já existe isso? Será que tem aqui no Brasil ou fora do Brasil, né? E aí, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo aqui. Então, será que já tem alguém falando sobre isso? E qual que é o tamanho desse público? Né? Então, seguindo essa fórmula aí, PHD, é uma fórmula bem bacana pra você definir um lixo. Sabe? Então, assim, olha, que tipo de coisa que você gosta? Que tipo de coisa que você tem prazer em falar de graça? Essa, pra mim, quando eu ouvi essa pergunta, né? Foi uma coisa que pra mim fez total sentido. Que coisa que você gosta de falar de graça? E talvez é uma coisa que você nem tenha com quem falar, que se você for falar com outras pessoas possam você, as pessoas vão achar um saco, sabe? Nossa, que assunto chato, mas você gosta daquilo. Pode ser que algumas pessoas achem chato, mas muitas pessoas gostam, né? O que que foi isso pra mim? Primeira coisa, livre o poder do subconsciente, né? Isso é bem importante, gente. Eu falo muito, né, de você ter clareza, né? Então, é preciso você ter a clareza aqui do, pô, que tipo de canal que eu quero ter. Só que essa é uma clareza que não é aquela clareza, se olha, lembra do exemplo que eu passei, não sei se ontem eu falei sobre isso também, mas eu lembro que na live que eu fiz com o Gamonal a gente falou sobre isso. A pessoa que vai fazer uma viagem, você não tem uma visão total da viagem, não tem uma visão total, né? Se você for à noite, por exemplo, vai estar ali o farol do carro que vai mostrar 10 metros, 15 metros, 20 metros na frente, tá? Então, por exemplo, quando eu defini o conteúdo, né, sobre o que eu falaria, foi uma coisa assim, olha, eu quero passar isso aqui que foi um assunto que eu gostei muito que é o livro O Poder do Subconsciente. Eu simplesmente fui lá e li. Eu sabia exatamente qual seria o direcionamento do canal, quais seriam os conteúdos, qual seria... Não, mas eu sabia que aquela seria a linha que eu iria seguir, tá? Então, essa é a primeira coisa, tá? Você definir qual que é o seu nicho. Então, como eu disse, tem essa fórmula, PHD, mas pode ser que você, de repente, não tenha, né? Você fala assim, poxa, mas eu não tenho uma coisa assim que eu gosto de fazer ou que eu gosto de fazer eu não tenho tanta habilidade assim. Existe uma outra sigla que você pode usar que é a NL. O que é a NL? É nichos lucrativos. Então, se você, de repente, não se adequa bem à primeira fórmula, que eu considero até a ideal, você pode ir e falar assim, não, beleza. O que que faz e que dá dinheiro? Vamos dizer assim, tá? E aí, tem alguns nichos lucrativos. Eu até selecionei alguns aqui. Certamente tem outros, tá? Mas, nicho de finanças, nicho de desenvolvimento pessoal, que eu estou inserido, nicho de pets, nicho de tecnologia, né? Falar sobre celular, sobre computador, sobre coisa do tipo. Nossa! Falar sobre relacionamentos, né? Tanto pra homem, quanto pra mulher, tanto pra quem quer um relacionamento, pra quem quer resgatar relacionamento, enfim, qualquer coisa desse tipo. Idiomas, né? Uma coisa que eu até nem coloquei aqui, mas, coisa relacionada à saúde, alimentação, esses são nichos lucrativos. Por quê? Eles são nichos que você, que tem uma demanda alta, né? Então, nicho de finanças, desenvolvimento, pets, você sempre vai ver canais aí, grandes nesses nichos. E fora isso, uma coisa que aí, lembrando que a gente conversou ontem, é importante você olhar, demanda, né? Mas é importante você olhar também, como dá pra você fazer dinheiro ali. o que que dá pra você oferecer ali, tá? Por exemplo, tá? Quando é um canal de entretenimento, ele tende a não conseguir oferecer tantas outras coisas, tá? Então, ele tem um lado de, ah, ele consegue, beleza, ter ali umas visualizações, ok. Só que, primeiro, normalmente, entretenimento, o CPM, a gente conversou sobre isso ontem, né? Ou seja, o custo por mil, o quanto o YouTube paga, normalmente é menor, pro entretenimento. Por quê? Porque o anunciante paga menos. Por que que ele paga menos? Porque é um público muito genérico, tá? Um exemplo prático. Futebol, tá? Ah, um canal de futebol. Um canal de futebol, ele vai ter o CPM, normalmente, menor. Por quê? Porque é muito genérico. E quando uma pessoa anuncia na internet, ela não quer, normalmente, anunciar pro público genérico, né? Uma das vantagens da internet, ela, a pessoa conseguir anunciar pra um público específico. Específico. Então, quanto mais específico, mais o YouTube cobra. Porque ele fala assim, olha, eu tô te entregando aqui um público muito qualificado. Então, você vai ter que me pagar mais por isso. e tá tudo certo. Tá tudo certo. Quando você entrega um público menos qualificado, ou seja, um público muito abrangente, é mais em conta. Tá? Basicamente isso. Então, esses aqui são alguns modelos de nichos lucrativos. Então, essa é uma forma aí de você, são duas formas, né? De você escolher o nicho ou o assunto do seu canal. Paixão, habilidade, demanda. Ou, NL, nichos lucrativos. Se você gosta de duas coisas, eu sugiro que você tenha dois canais diferentes, mas aí, é bem importante que você escolha primeiro aquilo que você mais gosta, que seja mais interessante, e foque em um. Se você quiser fazer dois ao mesmo tempo, eu já vou começar dois. Não vai ser tão simples. Então, pra quem gosta, ah, eu gosto muito, como, né, alguém falou aqui, eu gosto de desenvolvimento pessoal e artesanato. Não dá pra misturar as duas coisas. Não dá pra misturar. Você fala sobre uma coisa aqui e sobre outra coisa ali. Por que isso? Se você fizer isso, por exemplo, a pessoa entrou no seu canal, vamos pegar exatamente esse exemplo, né? Ela entrou no seu canal falando sobre artesanato. Ela se inscreveu no canal, ela fez tudo. Só que, aí, aparece um outro vídeo lá sobre uma coisa que, não faz sentido pra aquela pessoa. Ela não vai clicar pra ver. E aí, o canal, ele perde relevância, que se fala. O YouTube, ele vai ver e fala assim, pô, eu tô mostrando esse vídeo aqui pra essa pessoa, só que ela não tá clicando, ela não tá entrando. Então, é porque não tá interessante pra ela. Foque em um nicho específico. Agora, pra ficar mais claro aqui, eu vou mostrar oito tipos de canais pra você fazer 10 mil por mês, seis deles são, sem aparecer, dois tipos aparecendo. O primeiro tipo, aí eu vou até compartilhar aqui a tela, fica melhor. Compartilhar a tela do YouTube. O primeiro canal, os dois primeiros que eu vou citar aqui, é pra você que tem um negócio e você quer usar o seu canal pra potencializar o seu negócio. Ok? Esse é o primeiro tipo de canal. Então, vamos dar um exemplo aqui que eu até mostrei ontem. Mostrei ontem que esse aqui foi meu primeiro canal no YouTube, né? Então, eu tinha uma empresa que vendia relógios na internet e o que que eu fiz? Eu fiz aqui vários e vários vídeos, esses vídeos são bem antigos, tá? Os primeiros aqui de sete anos atrás. Então, esse aqui é um tipo de canal. Pra você que tem um negócio e trabalha com produtos, é uma excelente ideia você criar um canal no YouTube pra isso. Por quê? Dois motivos, eu até expliquei ontem. Eu, inicialmente, o canal que eu criei foi só pra explicar melhor sobre os produtos, né? Pra mostrar mais claramente como é os produtos e tal. Só que teve um outro benefício que eu nem sabia que era a fonte de tráfego, né? Ou seja, as pessoas conheceram a minha loja que era no mercado livre na época através do YouTube. Então, você tem um canal no YouTube, você que trabalha aí com produtos, tem essas duas vantagens. primeiro, é, você pode mostrar, então, pô, eu tenho dúvida, como é que é esse produto seu, não sei o quê. Em vez de você ficar o tempo inteiro respondendo, ó, eu gravei um vídeo aqui mostrando em detalhes, tá aqui o vídeo. Então, deixa claro ali como que é o produto. Outra vantagem, a pessoa, talvez nem te conhecia, ela encontra o seu canal no YouTube e ela pode entrar em contato com você aí se for um produto que você já vende pela internet, a pessoa já pode fazer a compra assim como aconteceu comigo, a gente colocava lá o endereço da loja, a pessoa ia lá e comprava ou então, pode ser, por exemplo, mandar no WhatsApp, né, colocar o WhatsApp em contato, alguma coisa assim. Ok? Então, esse aqui é o primeiro tipo de canal, é um canal que você não precisa aparecer, no caso aqui, qual que é o importante aqui? É o conteúdo, né? Então, eu mesmo já mostrei que eu não aparecia, né, nos meus vídeos nem minha voz eu usava, só mostrava o produto mesmo, mas é legal usar a voz também. O segundo tipo de canal, aí eu vou sempre pegar aqui um modelo para ficar bem claro. É um conteúdo sobre os seus serviços, tá? Então, esses dois primeiros tipos para você que aí eu tenho um negócio, tá? E quero divulgar esse negócio, né? Basicamente isso, eu quero mais clientes, basicamente isso. Então, se você presta algum tipo de serviço, é uma excelente forma também, mas aí, nesse caso, é bem recomendado que você apareça, tá? É, vou colocar aqui um exemplo de canal. Esse aqui é um canal de advogados, tá? O que que eles fazem aqui? Eles explicam coisas aí relacionadas às dúvidas que as pessoas têm sobre, né, alguma coisa que o advogado pode resolver, por exemplo, aqui, olha, aposentadoria, é, serviço de INSS, vamos ver aqui pelos vídeos mais visualizados, seguro desemprego, né, revisão de aposentadoria, aposentadoria, reajuste de INSS, aposentadoria do MEI. Então, ele tá falando sobre coisa aqui, que o que que acontece? Pra ficar bem claro aqui, vou até mostrar em um dos vídeos, vou pegar aqui um mais recente. Ó. sejam bem-vindos a mais uma live. Então, ele fez aqui uma live, precisa de alguma ajuda previdenciária? Converse com o nosso time de advogados especialistas em aposentadoria, é só clicar nesse link, né, então, clica aqui, Davi, ó, vai pro, vai pro WhatsApp, ó, assiste a live do, ingresso sobre os dois anos de reforma da Previdência. Percebeu? Então, aqui, além de ela estar recebendo o valor aqui do YouTube, eles estão vendendo um serviço. Então, ele tá gerando um conteúdo sobre o serviço que presta, né, que ele presta, e fala, olha, você quer a minha ajuda nesse sentido aqui? Você precisa de alguma ajuda? Chame aqui. Então, é uma forma extremamente, extremamente eficiente, tá? É, o Henrique até falou, olha, genial, porque advogado não pode fazer anúncio. Exatamente isso. Então, o que ele tá fazendo aqui? Ele tá ajudando, né? É, pega isso aqui e aplica pra qualquer tipo de coisa que você pensar na sua vida, né? Ah, o meu, o meu serviço é de arquitetura. Pô, então, você vai falar aí sobre, sobre, sei lá, ah, dicas de decoração, nem sei se isso tem a ver exatamente com arquitetura, se é decorador, se é tudo a mesma coisa, enfim, você entendeu o que que, o que que eu quis dizer aqui, né? Tenho um serviço, eu crio um canal, o que que isso vai, quais são os benefícios disso? Isso traz autoridade. Eu não conheço essa pessoa aqui, mas se eu tiver alguma dessas dúvidas, eu já bato o olho aqui, nossa, esse canal tem trezentos e tantos mil inscritos, olha os vídeos dele, quantos vídeos, olha quantas visualizações, naturalmente, isso já fala-se, pô, esse pessoal entende. sem conhecer, só de bater o olho, já olha e fala, poxa, eles entendem disso. Então, tem esse benefício e tem o benefício de, das pessoas conhecerem e tal. É um marketing diferente, não é aquele marketing do, compre aqui, não é o marketing, por exemplo, do, preciso de um advogado, me chame aqui no WhatsApp, né? Tem gente que faz esse tipo de marketing até hoje. não, mas não é isso, é um marketing diferente, é um marketing de permissão, marketing de conteúdo, tem vários benefícios. Bom, esses dois aqui são exemplos de canais especificamente para quem tem um negócio, ok? Agora, vamos falar, Fabrício, não, eu não tenho um negócio, acredito que seja o caso da maioria de vocês, falam assim, olha, eu vou criar um canal do zero, tem alguma coisa que eu quero falar, né, mesmo do zero e tal, pronto. O primeiro tipo de canal, né, você pode iniciar do zero, é o canal autoridade aparecendo. Autoridade aparecendo, o que que é isso? O que que é um canal autoridade? É um canal onde você vai falar sobre um determinado assunto. mostrando a cara. Basicamente isso. Isso é um canal autoridade. Você está passando um determinado conteúdo. O meu canal é um exemplo de canal autoridade. Eu estou passando o conteúdo, eu estou falando, olha, é isso, 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 é isso, isso, faz assim, 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 né? Ah, um canal que ensina a cuidar de cachorros, por exemplo, né? É um canal autoridade, a pessoa está ali mostrando a cara, é isso, faz assim, 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 canal autoridade, né? Ah, um canal de um nutricionista, a mesma coisa, tá? Então, é, esses são exemplos, né, de canais que, um exemplo de canal que você pode criar. Ah, eu, eu já entendo de um determinado assunto, e eu vou falar sobre esse assunto, aparecendo. É um tipo de canal. Terceiro, meu canal é um exemplo disso. Agora, tem o quarto tipo de canal, é o canal também autoridade, mas sem aparecer, tá? Então, você pode falar em conteúdo sem mostrar a cara. Um exemplo disso aqui, é o canal viver de blog. No caso aqui, acho que hoje, o Henrique Carvalho, que é o dono aqui do canal, ele já até aparece, tá? Mas, os principais conteúdos dele, eu acho que ele aparece aqui no comecinho, só pra fazer uma... Pergunta número 2, ele aparece aqui nos primeiros segundos, mas a parte prática mesmo aqui do vídeo. Pergunta número 1, quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Sem aparecer. Pergunta número 2 agora, então ele vai falando e vai aparecendo. Mais uma bola de beisebol custam juntos R$1,10 e o bastão de beisebol custou R$1,10 a mais do que a bola. Esse é um quarto tipo de canal que você pode ter. Então, é um canal onde eu entendo bem de um determinado assunto, então, eu vou falar sobre esse assunto, mas sem aparecer. Você pode também fazer isso. Quarto tipo de canal. O quinto tipo é um canal que algumas pessoas até têm várias dúvidas sobre isso, mas eu particularmente não veria nenhum problema em ter. É um canal de leitura de livros. Tem um exemplo aqui de um canal. Esse canal aqui, ele é um canal de leitura de livros. Livro Você Pode Curar Sua Vida, O Caibalho, O Poder do Agora, Limite Zero, Segredamente Milionária. Então, está aqui. Leitura de livros. Uma questão que naturalmente sempre vem com relação a isso, a questão de direitos autorais, será que tem problema e tal. Eu particularmente já vi ter problema que eu conheço com um autor específico desse nicho de desenvolvimento pessoal que é o Napoleon Hill, que é as pessoas que têm direito lá dele e ficam um pouco chateadas, mas de todos os outros que eu particularmente conheço, eu nunca vi, nunca vi nenhum tipo de problema com relação a isso. Então, eu particularmente teria sem nenhum problema. E o que que eu... Agora eu já vou começar a te mostrar uma coisa aqui que olha só que interessante. Existe aqui uma ferramenta chamada Social Blade. Nessa ferramenta você consegue ver números aproximados de um canal. Então, só para vocês terem uma noção aqui, tá? Esse tipo de canal aqui de leitura de livros e a gente... Eu fiz um estudo dentro desse canal assim... É bem fraco, tá? para ser sincero. Porque eles fazem poucos livros, a frequência é baixíssima. Mas só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Esse canal, ele teve cerca de 261 mil visualizações nos últimos 30 dias. E a frequência... Eu te falo assim, Ana, esse canal não é um canal que, tipo assim, né? Por exemplo, quem participar do treinamento, né? O mapa da mina, você vai perceber que, assim, pô, tá muita coisa errada aqui. Mesmo com muita coisa errada, ele tem 261 mil visualizações nos últimos 30 dias. Quanto que isso dá em dinheiro, tá? Isso aqui, você vê, aqui mostra uma estimativa em dinheiro, em dólar, só que é uma estimativa muito longe, né? Mas sempre, sempre o mais próximo, é mais próximo ao valor maior aqui. Como que eu normalmente faço isso? Eu pego... É... Pego o valor maior e tiro cerca de 20%, tá? Então, se aqui tá mostrando que ele faz cerca de mil dólares, é... Eu vou colocar aqui que faça 800 dólares. Ok? 800 dólares no mês, então, isso dá um pouco mais de 4 mil reais. Beleza? Somente em anúncios, né? Aqui só mostra anúncios. Se ele vender alguma coisa ali, ele consegue fazer mais de 10 mil. Ok? Então, aqui pra ficar... Pra mostrar pra você... Pra te mostrar o modelo pra você ter uma noção de ganho. Beleza. É... Então, tem esse tipo de canal. Fora isso... Vou pegar aqui, ó. Dublagens. Dublagens. Então, esse aqui é o quinto tipo, né? O sexto tipo... Aí eu vou... Vou pegar o canal da Ângela, né? Que é... Que eu fiz a entrevista lá com ela. O canal dela é esse daqui, ó. Criando uma nova realidade. O que que a Ângela faz aqui? Ela faz dublagens, né? Então, é... Tanto ela faz, como tem... Tem alguns vídeos que nem ela mesmo que faz, tá? A dublagem. Mas vamos concentrar nesses que ela mesmo faz. Vamos pegar aqui. Tem um vídeo dela aqui que... É... Ela já passou de 500 mil visualizações. Tá? É... Ó. Se sintonizará a riqueza e ao sucesso. Há pessoas que afirmam estarem sempre tentando pagar as contas. O que que a Ângela faz aqui? Ela tá fazendo uma dublagem, né? Existem vários canais lá de fora, né? Da Espanha, dos Estados Unidos, enfim, que produzem esse tipo de conteúdo. O que que ela vai lá e faz, né? Ela pega aquele conteúdo, é... Tem como ela baixar, ela saber a transcrição daquilo. Então, por exemplo, tem um canal lá que fala... Que passa esse conteúdo em inglês. Ela consegue baixar do vídeo o que que é falado ali em inglês. Ela vai no Google Tradutor, traduz para o português, coloca ali com sentido e lê aquilo. Basicamente, é isso que ela faz. Fazendo isso, ela chegou do zero aos seis meses, no sexto mês, a 15 mil reais. Ela fez no quarto mês, 300 e alguma coisa, no quinto mês, mil e alguma coisa, no sexto mês, mais de 15 mil reais. Ela fez... Fiz uma entrevista com ela, quem tiver dúvida, assista aí no canal. Então, é um outro exemplo, tá? Canal de dublagem. Então, pega o conteúdo de fora, um conteúdo que faz sentido, um conteúdo que tem relevância, que as pessoas assistem esse tipo de conteúdo lá fora, passa ele para o português. É uma forma. que o canal dela fez, ela fez no mês de... Foi em setembro, né? Foi cerca de 12 mil reais só com o AdSense, ou com a monetização aqui dos vídeos do YouTube, e fez um pouco mais de 3 mil, se não me engano, como afiliada, vendendo outros produtos. Ok? Então, sexto tipo. E detalhe, né? Sem aparecer. Ok? Outro exemplo aqui, olha, canal de meditações. Tá? Meditações. Tem vários desses canais também. Tem um aqui, que eu gosto de... Espera aí como exemplo. Tudo sobre espiritualidade. Então, é um canal que eles publicam aqui, é... Meditações. Né? Então, vou pegar um exemplo aqui. Meditações, orações, coisa do tipo, né? E que eu tenha sabedoria para sempre seguir em frente. Amém. Então, o que que tem aqui? Tem, né? A pessoa também, o dono do canal, não aparece. Coloca um fundo ali, com um vídeo, umas imagens bonitas, e ele vai falando ali em cima. Aqui, né? Oração. Vamos colocar no mesmo bolo aqui. Oração, meditação, reprogramação, né? É um tipo de coisa que você pode fazer também. E essas orações, meditações, já, vamos dizer assim, você faz mesmo, é uma leitura disso também. Tá? Porque já existe, são meditações, orações, como é que você vai criar aqui? Já tem na internet, você vai fazer a leitura, vai ter as edições, tudo mais. Olha só, que números interessantíssimos, tá? Nos últimos 30 dias, foram mais de 4 milhões de visualizações, 4.7 milhões de visualizações. Isso dá, aqui, olha só, praticamente, né? Vamos colocar aqui o valor maior, 19 mil dólares, né? Vamos tirar aqueles 20%, vamos arredondar aqui para 15 mil dólares, tá? Para facilitar. Que dá mais de 75 mil reais. Então, lembra, eu falei com vocês aqui sobre, de 10 a 30 mil, para quê? Para ser uma coisa mais crível, né? Para ser uma coisa mais fácil de acreditar. Mas é possível fazer muito mais. No caso deles aqui, se não me engano, eles não fazem vendas aqui, o que é um erro, tá? Se vendesse alguma coisa, certamente faria mais dinheiro ainda. Tá? Ó, eles têm aqui um portal de membros, né? A pessoa pode ser membro, então ele pode ganhar alguma coisa que é mais como um canal de membros e tal, mas, vendendo alguma coisa é mais interessante. Tá? Então, olha só, 75 mil reais dessa forma aqui. E, o último canal, talvez seja um dos canais mais simples, esse canal aqui, que eu vou te mostrar, é um fenômeno, um outro estilo, né? Então, o oitavo tipo de canal é um canal de relaxamento. Músicas para relaxar. Esse talvez seja o tipo, talvez não, é o tipo de canal mais fácil que eu conheço para produzir. Tá? Se você colocar aqui, música para relaxar ou para dormir, né? vai ter zilhões aqui. Existe um canal aqui que ele é um canal muito fora da curva. Inclusive, mostrei ele, fiz um vídeo alguns tempos atrás mostrando esse canal, tá? Canal Cássio Toledo. Pode ser que você já viu alguma coisa sobre esse canal. Olha, um canal gigantesco, né? seis milhões de inscritos. E o que ele tem aqui? Música para dormir, música para relaxar, não tem voz, não tem voz. Isso aqui, gente, isso aqui que eu estou te mostrando, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo de produzir. Por quê? Tem uma imagem estática aqui e uma música tocando, né? E é possível você, né? Você encontra, inclusive, na internet, locais para baixar música de graça, né? Músicas, porque isso aí você não pode pegar qualquer música, é uma coisa que tem que ficar atento, mas tem uma imagem estática aqui de uma música. Então, o dono do canal não aparece, não mostra a voz. É um canal muito fora da curva. Nos últimos 30 dias, beira, 30 milhões de visualizações. Cerca de 120 mil dólares. Vamos tirar lá nossos 20%, daria aí 100, vamos colocar para ficar, beleza, vamos colocar assim 80 mil dólares para ficar, beleza? 80 mil dólares dá mais de 400 mil reais por mês. Mas isso aqui, o que eu já te adianto? isso aqui é um canal, certamente, não é um canal de uma pessoa, né? É uma empresa. Existem pessoas que trabalham para fazer isso acontecer. Mas, como eu estou dizendo, é um canal fora da curva, mas existem vários, vários outros canais, teoricamente, teoricamente, pequenos, né? Nesse mesmo nicho, que não fazem 30 milhões de visualizações, mas fazem um milhão de visualizações. um milhão de visualizações vai dar, no mínimo, 10 mil reais. No mínimo. Tá caindo a ficha aí? Tá caindo a ficha para você o como que o local que você está me assistindo agora é realmente uma mina de ouro? mesmo que você não queira aparecer, mesmo que você não queira mostrar a sua voz, né? É um canal que muita gente conhece mesmo, né? E, certamente, já usou aí muito, né? Para quem tem, talvez, dificuldade para dormir, coisa assim, né? Só para relembrar. Canal 1, mostrar os produtos que você tem. Canal 2, serviços que você tem. Se você é prestador de serviço, você precisa aparecer, explicar o que a pessoa quer saber ali. Primeiro tipo, mostrar os seus produtos. Quer começar um canal do zero? Seis tipos. Autoridade aparecendo, ou seja, eu domino um assunto, eu vou falar sobre aquele assunto, né? Não necessariamente eu tenho um negócio daquilo, né? Mas eu quero me tornar referência naquilo. Segundo, autoridade sem aparecer, mostrei lá o exemplo do Viver de Blog. Outro, leitura de livros, mostrei ali o canal Segredo de Sucesso. Outro, dublagens, exemplo do canal da Ângela. Outro, meditações, né? Que é música relaxante, mas tem uma voz ali por trás, mostrei o tudo sobre espiritualidade. Relaxamento, mostrei o Castoleiro. Não é possível que você não se encaixe em algum desses aqui. Pô, mas, ah, eu não tenho ideia, mas eu não sei. Tá aqui as ideias, tá aqui o modelo. Não tem desculpa. Agora, uma dúvida bem comum. Equipamentos. Então, que tipo de coisa que eu preciso ter para ter o meu canal? Que tipo de equipamento? A primeira coisa que é importante você saber é o seguinte. O mais importante, o mais importante em um canal no YouTube é o áudio. É o áudio. Você tá me ouvindo aqui, o áudio tá bom. Se a imagem tivesse bacana, mas o áudio tivesse ruim, não teria como. Você ficaria incomodado. Você ficaria, nossa, mas como é que não dá para ficar? O oposto, né? Eu poderia até tirar minha imagem aqui. Imagina que eu, isso que a gente tá conversando aqui, eu poderia fazer sem imagem. Eu poderia fazer só com essas imagens que estão aí. Eu poderia tirar aqui a webcam e não aparecer. Tá? Então, sobre equipamentos, a primeira coisa que você precisa saber é, o mais importante, na produção de um vídeo, é o áudio ser bom. Se você quiser aparecer depois do áudio, uma coisa importante é a iluminação. Não é nem o tipo de câmera. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A webcam que eu uso aqui, ela tem, eu não sei se ela é do primeiro canal, eu acho que sim. mas ela tem pelo menos cinco anos. Eu já devia ter trocado há muito tempo, mas, pô, tá bacana, ela tá me atendendo, a imagem tá bom, eu tipo assim, deixa aí. Essa webcam custou trezentos, quatrocentos reais. Tem gente que, e existem, né, câmeras de cinco mil, dez mil, não sei o que, não. O que faz, quando você quer mostrar a sua imagem, o que faz a diferença, principal, é a iluminação. Então, por exemplo, eu tô aqui, tem a iluminação do teto, mas, a iluminação principal, eu não vou ir lá tirar, porque eu teria que tirar o microfone de lapela aqui, iria atrapalhar. mas, é, tem aqui um softbox aqui na minha frente, que é, o negócio que tem uma lâmpada aqui, beleza, pra iluminação ficar melhor. Tá, então, é, basicamente, basicamente, se você, não quiser aparecer, áudio. Se você quiser aparecer, áudio, mais iluminação. e o equipamento que você tiver. Falando especificamente sobre áudio, como que eu comecei, né, eu comecei com um fone de ouvido de celular. Quando você compra o celular, boa parte das vezes, vem com um fone de ouvido, né, então, o que que eu fazia? Eu plugava aquele fone de ouvido no celular e fazia a gravação ali. Basicamente, o livro O Poder Subconsciente, que foi a primeira leitura que eu fiz aqui no meu canal, começou assim. Tá? Isso já melhorou bastante o áudio. É, hoje, eu uso esse microfone que você tá, que eu tô falando através dele, eu uso ele aqui no computador, eu uso ele se eu quiser gravar alguma outra coisa, eu uso esse microfone, é um microfone chamado, é, Boia, se não me engano, tá? é um microfone que custa 150, 150 a 200 reais, mais ou menos isso, tá? Então, tipo assim, pô, eu quero uma coisa pra ficar maravilhoso, pra que o áudio fique muito bom, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá aqui, esse microfone, 150 a 200 reais, ok? Com relação a, a, se você quiser aparecer, né, primeira coisa, seu celular, seu celular, olha, independente do celular que você tenha, mesmo que não seja de última geração, se você fizer gravações com uma boa iluminação, é isso, é isso que você precisa, não é, sabe, necessariamente, o celular melhor, não, você precisa de iluminação, então, se você for gravar, por exemplo, né, estando, de dia, é uma vantagem nesse sentido, né, ou então você vai precisar de um softbox, como eu falei aqui, mas, celular, ou, ah não, eu vou precisar comprar alguma coisa, ou uma webcam, tá? Existem webcams tops aí, de mil, mil e duzentos reais, existem webcams de trezentos, quatrocentos reais, então, se você quiser aparecer, ou um celular, ou uma webcam, esqueça câmera, uma câmera de cinco mil, esquece isso, deixa isso para, quando você tiver milhões de inscritos, não tem a menor necessidade, tá? E, é, se você tiver um computador, né, é possível, por exemplo, muita gente pergunta, é possível, Fabio, se eu ter um canal no YouTube só com o celular, é perfeitamente possível, mas, não é tão simples, tá? Tendo um computador, facilita, essencialmente, a parte da edição, é possível você editar vídeos no celular, sim, mas, com o computador, é mais fácil, e aí, se você tem um computador, existe um software de edição que a gente usa, né, o pessoal que trabalha comigo, todo mundo usa esse software, se chama Movavi, tá? Custa 100 reais. Existem gratuitos também, se você não quiser gastar nada, você pode baixar um gratuito. A gente usa aqui, e recomenda muito, esse chamado Movavi, que custa 100 reais, software de edição. Sobre equipamentos, é isso, tá? Tudo isso que eu falei aqui, né, coisas, são opções, se você quiser, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas, o que que, sinceramente, o que que eu indicaria, né, e aí, claro, cada um sabe aí, da sua situação financeira, né, mas, digamos aí, que você não tá nadando dinheiro, eu não, investiria em nenhum equipamento, zero, 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 e à medida que, você for fazendo, tá, você usa os recursos, que o canal vai tendo, pra, melhorar, isso, é o que eu farei, beleza? Beleza? Então, sobre equipamentos, é isso. Próxima coisa aqui, como ter ideia de conteúdo, não acha, que ter um canal no YouTube, é você, deixa eu dizer, ah, vou criar, um, dois vídeos, vou soltar lá, e pronto, não, eu vou deixar isso mais claro amanhã, tá, amanhã, eu vou falar pra você, qual é o passo a passo, ok? Então, beleza, se eu quero ter um canal no YouTube, aqui, eu tô fazendo o máximo possível aqui, pra te explicar o que dá, e amanhã, a ideia é fazer uma, uma sequência, primeiro, é isso aqui, depois é isso aqui, depois é isso aqui, depois é isso aqui, uma coisa que é importante você saber, é preciso, você ter, consistência em postagem, ou seja, você vai postar, eu, o que eu recomendo hoje, é pelo menos, três vídeos por semana, você vai encontrar canais aí, que publicam, dois vídeos por dia, que publicam, cinco vídeos por dia, que publica, um por dia, que tem canal, que publica, um por semana, não existe regra, tá, mas, um meio termo, uma coisa que eu sugiro, é, três, vezes por semana, se você vai publicar, três vezes por semana, né, uma coisa que é importante, são, as o que? As, ideias de conteúdo, né, então, tipo assim, pô, como é que eu vou produzir, três vezes na semana? São vários motivos, de eu considerar o YouTube, uma mina de ouro, um dos motivos, exatamente essa questão, porque ele te mostra tudo, a forma mais fácil, de você ter ideias de conteúdo, é, você, pesquisando, em canais, com conteúdo, similar, ao que você quer fazer, basicamente isso, por exemplo, quando eu comecei o meu canal, existiam poucos canais sobre isso, né, mas tinha uma pessoa, que, acredito que alguns de vocês aí até conheçam, que é o Marcos Trombetta, né, o Marcos Trombetta, ele, é dos primórdios aí, do YouTube aqui no Brasil, falando sobre esses assuntos, de poder na mente, da atração, tudo mais, eu comecei lendo o livro, poder do subconsciente, depois fiz alguns vídeos e tal, depois eu falei assim, poxa, em vez de eu tirar o conteúdo da minha cabeça, por que eu não olho, o que que, por exemplo, o Marcos Trombetta está fazendo, e que está dando certo, foi exatamente o que eu fiz, então, fui lá no canal dele, olhei, falei, pô, olha só, ele fez esse vídeo aqui, e deu, exemplo, 100 mil visualizações, o que quer dizer, esse conteúdo, é relevante, e hoje em dia, existem zilhões de canais, do mesmo nicho, então, se tem uma coisa, que você não precisa se preocupar, é com ideias de conteúdo, você tem, você pode pesquisar, daqui do Brasil, agora, se você quiser ter uma coisa, infinita, você pesquisa, lá fora, em inglês, aí é infinito, é infinito, se você, pega, por exemplo, quem for, falar sobre esse tipo de conteúdo, como já vi alguns aqui, ah, eu quero falar sobre o poder da mente, tudo mais, beleza, você vai falar sobre o poder da mente, coloca, poder da mente, em inglês, coloca aí no YouTube, você vai ver, zilhões, 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 você vai fazer, você vai olhar, qual que é a ideia principal, tá, por exemplo, no caso lá do Marcos São Beto, eu nem, eu não assistia o vídeo, eu não assistia até o vídeo, porque o interessante para mim, era o assunto, qual que é o assunto ali, tá, então, eu pegava, ah, ele está falando sobre tal assunto, e eu vou falar do meu jeito, sobre aquele assunto, tá, então, quando você for fazer uma pesquisa, por exemplo, em, inglês, né, você não precisa saber, pô, mas eu não sei o que está falando aqui no vídeo, não importa, o mais importante é você saber, o título, o que você está falando no título desse vídeo, o que você está falando na capa desse vídeo, isso é o mais importante, porque ali você viu, você falou, poxa, esse assunto aqui, chamou atenção, entendeu, então, não precisa ter, nenhum tipo de preocupação, com relação a ideias de conteúdo, ideia, é o que não falta, porque já está tudo, se você estivesse começando, né, junto aqui, e fosse mato ainda, quando eu comecei sete anos atrás, era outra coisa, não tinha muito o que se modelar, não, sabe, tanto que eu comecei o canal lá, do jeito que dava, não tinha, quem que mostra os relógios, não tinha ninguém que mostrava os relógios, não tinha, então, tive que ser da minha cabeça, hoje em dia, já está muito mais fácil isso, tem vários e vários, exemplos, para você modelar, você já percebeu, que essa mina de ouro, pode, transformar, sua vida, completamente, você tem, você vai ter, dois caminhos, tá, você pode, falar, Fabrício, eu sei que, tem uma mina de ouro ali, e eu vou lá, sozinho, e vou, fazer o que for possível, para eu, achar o ouro, dessa mina, você pode fazer isso, pode dar certo, claro que pode, muita gente conseguiu assim, claro que sim, com, sangue, suor, e lágrima, mas sim, existe um outro caminho, tá, e esse caminho, como já tinha até, mencionado para vocês, inicialmente, vai ser, tendo, o, mapa da mina, o que que vai ser, o mapa da mina, mapa da mina, vai ser um treinamento, onde eu vou, explicar, de forma, mais detalhada, de um, em um ambiente, diferente, tá, e aí, já fica assim, uma, é, uma coisa que, para vocês saberem, tá, apenas, para essa, primeira turma, do mapa da mina, o conteúdo, que vai ser entregue, no treinamento, será, ao vivo, via, zoom, acredito, que a maioria, de vocês, conheça o zoom, né, então, vai ser um conteúdo, onde vai ser entregue, ao vivo, é como se nós, eu, você, que deseja participar, vai estar em uma sala, e eu vou explicar, e você vai poder, trocar ideia, você vai poder perguntar, cara a cara, comigo, isso só vai acontecer, nessa primeira turma, tá, porque, a gente vai fazer, a partir daí, a gravação, né, lá na tela do zoom, a gente vai fazer a gravação, e depois, quando a gente abrir novas turmas, quem for entrar, vai adquirir, a gravação, quem participar, dessa primeira turma, vai ter, um encontro, ao vivo, via zoom, podendo perguntar, diretamente, pra mim, preço, então, quanto você acha que vale isso? Essas questões, a questão do preço, tudo, eu vou deixar claro, amanhã, tá, então, qual vai ser a ideia, de uma forma da mina, vai ser um treinamento, ao vivo, com suporte diferenciado, tá, o que que acontece? Eu tenho aqui, né, por trás do meu canal, por exemplo, a capa aqui do vídeo, não sei o que faço, a edição do vídeo, não sei o que faço, tem muitas coisas que não sei o que faço, né, e que eu já até fiz antes, mas hoje, tem pessoas que fazem, muito melhor que eu, né, se for preciso eu editar um vídeo, eu até sei, mas, vai sair mal e porcamente, porque eu já não faço isso, há muito tempo, então, vai ter uma equipe, de pessoas, pra, especialmente, nas questões técnicas, tirar qualquer dúvida relacionada a isso, a minha parte do treinamento, vai ser, a questão, estratégica, né, questão estratégica, eu vou passar, pra você, os, os macetes, né, e vai ter, tem pessoas, né, aqui da minha equipe, que vão auxiliar, na questão mais técnica, e tudo, ah, como é que eu subo um vídeo, como é que eu faço, aí vai ter outras pessoas, pra isso, então, amanhã, vou dar todos os detalhes, e falar, inclusive, o valor de investimento, tá, é, enfim, pensa em uma coisa, que, tem a possibilidade, eu, a minha, a minha promessa aqui, né, é de 10 a 30 mil por mês, eu não te falei, eu te mostrei, né, pessoas, que fazem, 70, 500, são fora da curva, são, mas, você também pode ser, fora da curva, eu já te, digo o seguinte, a gente tem, é, um plano aqui, bem detalhado, pra, não só no meu canal, a gente, como eu disse, a gente tá criando, três outros, novos canais, e a gente tem uma meta, de, em, seis meses, chegar, com esses canais, a 10 milhões de visualizações, tá, o que eu vou compartilhar com vocês, é exatamente, o que a gente vai fazer, tá, com relação a isso, 10 milhões de visualizações, no mês, dá, uma grana, tá, mas, pensa aí, vamos pensar, teoricamente, teoricamente, pequeno, 10 mil por mês, quanto você paga, por algo que te ensina, a fazer 10 mil por mês, muita gente paga, faculdade, 4, 5 anos, pagando mil, 2 mil reais por mês, taga, 50 mil, 100 mil, pra, se tudo acontecer, maravilhosamente bem, ganhar 10 mil, daqui a algum tempo. Última coisa que eu quero compartilhar, com você aqui hoje, é um conceito, gente, veja lá, aqueles canais, por exemplo, a gente mostrou lá, o canal, tudo sobre espiritualidade, né, mais de 70 mil, é, por mês, com anúncios, mas se ele vendesse, alguma coisa, poderia fazer muito, e muito mais, então, o que eu quero compartilhar aqui com você, um trecho, e um vídeo aqui, do Milton Viterbo, onde ele explica em detalhes, o que que ele fez, pra fazer mais de 30 mil reais, com um vídeo, tá, é que eu vou colocar aqui, nenhum tipo de, de dificuldade, assim, nesse sentido, né, agora Milton, vamos lá, vamos falar desse, desse vídeo dos 30 mil, cara, porque, pô, é um negócio, né, fica meio assim, pô, como assim, 30 mil com um vídeo, né, explica, assim, pro pessoal, como é que é isso, como assim, mais de 30 mil reais, um vídeo, de onde que ele fez esse dinheiro? 30 mil, sem, sem o AdSense, né, sem falar dos anúncios, que rodam, nos vídeos, né, o vídeo, né, foi um vídeo só, né, então, é, como, eu não sei se o pessoal, é, o pessoal que te acompanha, de repente já sabe, já conhece, questão de afiliado, né, de, de ser afiliado de um produto, de alguma pessoa que criou ali um treinamento, e aí você indicar aquele treinamento, a pessoa, as pessoas comprando, você vai ganhar uma comissão, né, então, comigo foi justamente isso, né, é, um vídeo que eu, que eu preparei, lendo a, a página de vendas do, do produto, tinha uma cópia muito boa, né, tinha uma, uma página ali, muito boa, muito chamativa, né, o título, o conteúdo, bem chamativo, e aí eu gravei um, um vídeo, né, lendo aquela página, e indicando o produto, indicando esse produto, que era um produto em áudios, áudios para reprogramar a mente e tal, e, e esse vídeo, ele viralizou, né, e, e aí ele bateu aí, muitas vendas, durante, pelo menos, cinco meses seguidos, ele, praticamente todos os dias, caiu a venda, né, desse produto, porque o, o vídeo caiu nas graças do YouTube, né, e o YouTube começou a recomendar esse vídeo, e aí esse vídeo trouxe esse resultado aí, de, 30, 31 mil, de comissão, né, em vendas foi mais de 60 mil, 62 mil em vendas, e 31 mil em comissões, ou seja, se fosse um produto seu, né, daria 60, eu não tinha recebido esse valor cheio aí, né, praticamente, é, não, mas, só o trabalho lá do produtor, de criar o produto, e, como você falou, né, a venda, né, a argumentação de venda ali foi muito boa, né, sim, sim, cara, se importa a gente mostrar esse vídeo, pode mostrar aqui pro pessoal, sim, deixa eu encontrar aqui, eu vou, que aqui não tem, porque a gente falar, mas fica uma coisa meio, vamos mostrar mesmo pra galera ver. Então, esse vídeo, atualmente, ele tá com, com 241 mil visualizações, né, esse vídeo foi, foi postado aqui dia 1º de outubro, né, do ano passado, então, aí, em cinco meses, praticamente em cinco meses, ele bateu esses, bateu aí, 238 mil visualizações, né, depois disso, o YouTube parou de recomendar, mas, aí, ele já tinha trazido bastante resultado, né, e aqui abaixo, aqui no comentário, aqui, eu coloco, ó, o link, o link do produto, e aí, o pessoal, que ouve aqui, esse, esse vídeo, né, essa história aqui, porque é uma história, são 35 minutos de vídeo, aí, o pessoal vem aqui, clica no, no, no produto, realmente, se interessar, a pessoa vai e compra, então, teve bastante resultado aqui, com esse, com essa estratégia, né, foram quantas vendas no total? 400, alguma coisa? Foram 449 vendas, bastante coisa. Bacana, bacana. É, olha só, gente, a ideia aqui é vocês, né, e ouvindo, mas e pegando lições, tá? Uma coisa que eu, que eu falo bastante, né, com relação, especificamente, ao YouTube, né, é, o pessoal que, que começa no YouTube, você, olha muito, normalmente, a questão do, do AdSense, né, o que que é o AdSense? é quando, é, aparece um anúncio, né, então, antes de você assistir esse vídeo aqui, provavelmente, aparecer um anúncio aí pra você, né, é, o dono do canal recebe, um valor nesse anúncio, tá? Mas, eu vou te falar assim, olha, os números aí do seu, eu não sei, né, qual, porque isso varia, tem o CPM, de cada canal. Esse vídeo aí, olha, vou falar pelo meu aqui, né, o meu dá uma média hoje de 20 reais, o custo por mil, né, então aí, pouco mais de 200 mil, se fosse no meu canal esse vídeo aí, ele daria cerca de 5 mil reais em AdSense, tá? Só que, olha o quanto que ele fez em vendas, tá? Então, tem mais. Pô, é uma coisa que, é, isso aí, é, quem já tem um canal no YouTube, e não vende nada, você tá deixando muito dinheiro na mesa, muito, né? Tem canais gigantescos aí, né, que não vendem, né? a gente... Tem milhões de pessoas, de inscritos, e não vendem, não. A gente tava fazendo, é, esses dias, uma análise de alguns canais, e eu vi lá um canal, por exemplo, que ele tem 5 milhões de views, tá? nesse nicho nosso mesmo, assim. Sim. Como eu disse, varia muito a questão aí do, de quanto a pessoa recebe, né? Isso varia de canal pra canal, mas, na média, isso dá 100 mil reais, em, se fosse colocar a monetização no meu canal, daria 100 mil reais em AdSense. Pô, é bom? É lógico que é bom, mas, com essa mesma, com essa mesma visualização, ele poderia fazer, cara, ele poderia fazer pelo menos mais 100 mil, no mínimo, no mínimo. Sim, no mínimo isso. No mínimo mesmo, né? Porque, normalmente, as vendas superam, né? A questão muito, superam muito, né? Eu até falo com o pessoal, eu abro os números do meu canal, sem problema nenhum. Por exemplo, no mês passado, acho que a gente teve 4 mil reais, ou 5 mil, de AdSense. Fala, pô, eu tenho empresa, tem 5 pessoas, né? Fora eu. Isso, não dá pra, né? Não dá pra manter. Pra dar todo mundo, é. Exatamente. Então, se você tá pensando aí, em ter um canal do YouTube, é, pensa em como extrair o máximo, né? E, uma das formas mais simples de você fazer isso, é sendo um afiliado, como o Milton comentou. Você pode ter, no meu caso, eu tenho produtos próprios, né? Tem outras pessoas que vendem. Até aqui já tá bom, já passou o ponto que eu queria que vocês pegassem, tá? É, o que que eu, assim, gente, entenda que, se você foi no, no, aqui no YouTube, né? E pesquisar sobre como, tipo assim, ah, como gravar um vídeo, como, não sei o quê, pô, você vai encontrar a resposta aqui. Você vai encontrar a resposta. Mas, poucas pessoas sabem fazer dinheiro de verdade no YouTube. Olha o exemplo do Milton. Olha o exemplo. Ele fez um vídeo que, normalmente, daria cinco mil reais. Tá ruim? Pô, lógico que não. O vídeo tem 40 minutos. Sei lá, vamos supor que ele demorou três horas pra fazer esse vídeo. Ele fez em três horas um vídeo que gerou cinco mil reais. Que geraria cinco mil. Mas, gerou trinta e cinco mil. Por quê? Porque ele sabe como fazer dinheiro do YouTube. Entende? Então, tenho essa visão, tá? Mas, já fica com isso em mente. Não basta você pode, eu posso falar assim, olha, eu, eu, com certeza, eu te falo com certeza, eu faço mais dinheiro no YouTube do que canais que têm, às vezes, um milhão, dois milhões de visualizações. Com certeza. Por quê? Às vezes, o público não é qualificado, às vezes, ele só ganha com a monetização, e a gente consegue fazer isso de várias outras formas. Você está percebendo, claro, vai ser muito bom você participar amanhã, sabe tudo sobre como vai funcionar esse treinamento, mas o meu objetivo aqui era sim te explicar da forma mais simples que era possível tudo relacionado a esse mundo, tá? Eu tenho certeza que se você acompanhou o primeiro, depois o segundo, se acompanhar amanhã, você já vai estar começando, mas é quilômetros na frente de como eu comecei. Quilômetros, quilômetros, tá? Então, valorize esse conteúdo que está sendo passado, claro, se você puder, né, tem algumas pessoas que vão poder participar tranquilamente, tem outras pessoas que vão ter que fazer um empenho para participar do treinamento, aí você avalia e vê se faz sentido, tá? Mas independente disso, pegue o conteúdo aqui que eu tenho certeza que é de gigantesco valor. Amanhã vai ficar mais claro ainda que amanhã vai ser, olha, primeiro é isso aqui, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Maravilha? É isso então, forte abraço, tchau, tchau. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, curta, compartilhe, comente, grande abraço, fica com Deus! Tchau, 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 tchau. Obrigado.